Olá gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza do GaleraMix.com.br e começa por aqui mais um clique rápido, deixando você conectado com uma notícia. Técnico Tite da seleção brasileira anuncia a escalação com novidades para últimos amistosos pré-copa. O Brasil enfrentará as seleções da Gana e da Tunísia nos dias 23 e 27 de setembro na França. Jovens e adolescentes invadem e furtam residência enquanto moradores dormiam em bombinhas. Traficante é preso após usuários serem flagrados comprando drogas em condomínio de São João Batista. E neste sábado, 10 de setembro, acontece na live shows e eventos em Tijucas um show de stand-up comedy com o humorista Emerson Ceará. Essas e outras notícias você confere em www.galeramix.com.br e a qualquer momento voltamos com mais informações ao vivo, diretamente da nossa redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho